Durante o dia, sou a Marinette Uma miúda normal, com uma vida normal Mas há uma coisa sobre mim que ainda ninguém sabe A Lucy, a Lucy, a Ladybug A Ladybug Valeu Tem alguma coisa errada, não tem? Então, por que a Alya, quer dizer, a Rena Rouge, não veio com a gente hoje? Porque a gente precisava de você e só de você E você mandou bem, parabéns! É sério? Uhum Até mais! Não fomos seguidas? Nenhum sinal das armadilhas do Shadow Moth? Eu não vi nada Perfeito Transformar Descansar Ah, Alya, eu queria te perguntar uma coisa Ah, você reparou? Muito louco como meu uniforme se adaptou ao meu novo papel, né? E me deu uma ideia pro meu novo nome Hannah Furtive É, legal, mas é secreto Concordamos que oficialmente o Miraculous da Raposa Não tem mais portadora Alya, você contou pro Nino que nunca mais vai ser Rena Rouge, não contou? É, legal! É, legal, mas é car 심ar Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Não tem mais portador E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.